E aí, por que eu dei essa explicação de como funciona a blockchain? Que é para a gente poder entrar dentro do assunto espinhoso da Ethereum que eu quero de fato tratar agora. A gente está acontecendo um problema dentro da rede da Ethereum, que é uma questão de censura. Dentro do mecanismo da Ethereum, existe um sistema que eles chamam de MEV Boost. É uma implementação que houve dentro do Bitcoin, do Bitcoin não, desculpa, do Ethereum, que ela funciona de forma paralela dentro do nó de mineração. Então, todos os validadores que trabalham hoje no sistema de stake podem utilizar essa opcionabilidade. E o que o MEV Boost faz? O MEV Boost é um programa que organiza as melhores transações dentro do bloco. Deixa eu ver como eu explico de uma forma mais didática. Por exemplo, quando a gente vai fazer dentro do Bitcoin, a gente sempre tem a ordem de prioridade. Quem está pagando mais vai entrar na frente. Só que, por conta dessa característica, os blocos podem acabar ficando cheios, mas ainda assim você tem espaços vazios de informação que não foi preenchida dentro do bloco. Porque a próxima transação da fila que pagou aqui, ela era grande demais para cair nesse bloco. Então, ela foi jogada para o bloco seguinte. Ela não entrou aqui. Então, a gente acabou tendo um pouco de espaço livre dentro do bloco. Está vendo? Esse bloco aqui já foi muito mais preenchido com questões de transação. Então, o MEV Boost faz exatamente esse trabalho. Ele tende a ignorar uma transação que esteja ocupando muito espaço, mesmo que ela esteja pagando um pouco mais de taxa, para tentar preencher o bloco por completo. Então, com o bloco completo, mesmo você tendo deixado aquela transação gorda de fora, você acaba tendo mais recompensa, porque você encheu o bloco completo do Ethereum. Entendeu? Então, basicamente, o que você precisa entender é isso. Que esse MEV Boost é um mecanismo que permite com que você escolha as transações que vão estar dentro daquele bloco. Certo? E o que está acontecendo é que existe uma organização, essa OFC aqui, que é um escritório de controle de ativos estrangeiros. Escritório de controle de ativos estrangeiros. E esse órgão do governo é o órgão que está sancionando a Tornado Cash. Ele que colocou aquela sanção de que carteiras que interagiram com o protocolo da Tornado Cash não possam mais aqueles ETH serem transicionados. E a questão que a gente está acontecendo aqui é o seguinte, que as pessoas, quando elas utilizam o sistema do MEV Boost, elas podem escolher não validar transações que vieram com interações da Tornado Cash. Então, a gente tem, neste exato momento, 55% dos validadores de stake da rede do Ethereum estão em acordo com essa agência governamental em sancionar carteiras que interagiram com o Tornado Cash. Então, a gente tem mais de metade da rede, neste exato momento, dizendo que se entrar alguma transação aqui que foi posterior de um Tornado Cash, a gente não vai validar ela, a gente vai deixar ela para lá. E a gente tem aqui mais ou menos 5% das pessoas que estão utilizando o MEV Boost que sinalizaram, falando, ó, a gente não vai fazer nenhum tipo de discernimento, a gente vai fazer a mineração normal. E a gente tem 39% da rede hoje que não está utilizando o sistema de MEV Boost. Ele faz a validação normal sem essa característica, tá ligado? Então, isso daqui está criando uma apreensão muito grande, porque quase um pouco mais de 40 dias que aconteceu a prova de stake dentro do Ethereum e a gente já está vendo como que o sistema de sanções está rolando dentro da rede. Hoje a gente já tem a maioria dos validadores sancionando transações, tá ligado? Simplesmente assim, resolveram não validar. Olha, o Ethereum, o THW lá vai voltar para ti, você pai. Para você ter uma noção de, tipo, o quão sério está sendo isso daqui, dentro da comunidade de core de desenvolvedores do Bitcoin, eles já estão cogitando um fork, eles já estão cogitando criar um Ethereum que vai estar em conformidade com a OFAC e outra rede de Ethereum, outra cadeia de Ethereum que não está em conformidade com a OFAC. Então, a gente vai ter uma rede que vai estar aceitando as censuras ou as características que a OFAC pedir para a rede e uma outra rede não. Então, tipo, isso daqui é uma parada séria, tá ligado? Isso daqui é uma parada preocupante. A gente pode ver, tipo, o merge dando errado, tá ligado? Digo eu que se caso acontecer isso aí, a rede que está com sanção da OFAC vai acabar performando melhor, né? É, então, eu não sei, não sei o... Com o nosso azar, né? Não consegui discernir muito sobre isso ainda. Mas eu acho que os validadores que estão validando pelas regras da OFAC, eles estão tentando ficar, tipo, dentro da lei, tá ligado? Então, é isso que eu ia falar, porque, tipo assim, o Estado, de uma forma geral, vai vender essa rede nova, ou essa censura aí da gente que você está falando, como uma coisa ou outra, né? É, vai vender que, tipo... A empresa que estiver comprando um da outra é pata, né? A empresa que estiver comprando isso aí é bonzinha, é isso aí. Pois é. Tipo, a gente viu acontecer algo parecido em um bloco no Bitcoin. Não sei se você lembra, acho que foi no final do ano passado, ou foi próximo da atualização da Taproot, que houve um bloco do Bitcoin que foi minerado com, se eu não me engano, tipo, foi 4, 5 transações que foi minerada. E foi um bloco minerado pela Coinbase, e eles mineraram só, tipo, foi um teste que eles fizeram, né? Para mostrar que eles podiam escolher quais transações eles iam querer validar ou não, tá ligado? Então, já houve uma expectativa e teste disso no Bitcoin, para mostrar que isso pode acontecer no Bitcoin. Só que na prova de trabalho, diferente na prova de stake, você depende de cada validador, de cada, tipo, ASICzinha, está rodando esse programa de MEV Boost para fazer as sanções, tá ligado? Enquanto que na prova de stake do Ethereum, você tem uma quantidade menor de validadores, saca? Então, tipo, é muito mais fácil acontecer esse tipo de censura, tanto que ela está acontecendo agora, em tempo real, tá ligado? Se a gente pegar todos os blocos que foram criados desde o merge, desde que o merge aconteceu, 37% desses blocos que já foram minerados, eles estão em conformidade com o FAC. Ou seja, teoricamente, 37% de toda a cadeia do merge já foi censurada, grosso modo falando, né? Não foi censurada. Vamos fazer esse canal cair, né? Isso aí foi só o governo tomando conta, tomando conta de você, ajudando. Aqui a gente consegue ver em tempo real os blocos que estão sendo minerados e estão com compliance da UFAC. Cada bloquinho desse vermelho quer dizer que é um validador que informou que está seguindo as regras da UFAC. E cada bloquinho cinza é um validador que não está usando o MEV Boost, então ele não faz nenhum tipo de seleção de transações que vai ser validada. E os bloquinhos verdes são a galera que, tipo, falou, ó, a gente vai minerar qualquer transação que chegar aqui. Olha como está a situação dos blocos atualmente, tá vendo? A gente sempre falou que o Bitcoin é o Bitcoin e o Ethereum meio que nasceu para ser o petróleo, parará, fururu, é isso aí, né? É, exatamente isso. Eu já esperava o Ethereum ficar de acordo com órgãos maiores, vamos falar assim, para ser adotado. E eu acho que é justamente isso que vai fazer ele realmente valer dinheiro do que uns tempos, porque, é como eu falei, a hora ou outra o Estado vai falar, não compra aquilo lá não, porque lá ele é mal, esse aqui é bom, compra esse aqui. As empresas, grandes empresas, só vão poder comprar o que o governo falar, né? Se não, toma no Google. Isso cria um problema, porque, assim, a partir do momento que você tem, você tem etéreos, são autorizados a transicionar na rede, e etéreos que não são autorizados a transicionar na rede, você está tirando a, como que é a palavra? A conversibilidade das moedas. Porque um etéreo vale um etéreo. Então, você pode trocar um etéreo por um etéreo. Mas, nessa situação, você tem um etéreo vermelho e um etéreo azul, tá ligado? E o etéreo vermelho, você não pode fazer nada com ele. Então, eu não sei, isso daqui é um precedente muito perigoso, e a gente pode, tipo, ver os desdobramentos disso muito em breve, tá ligado? Eu imaginava que algo do tipo fosse acontecer, mas eu não chutava que ia acontecer em, tipo, 35 dias depois do merge, saca? Não sei se já era algo premeditado. Com certeza era. Ou se a pressão de fazer o merge acontecer já era por causa disso, saca? Com certeza era. Já estava, tipo assim, chegou o Biden e sentou lá com o etéreo, o Vitalik, falou assim, Vitalik, Viterik, esqueceu o nome do cara. Vitalik, Viterik. Vitalik, é, Vitalik. O etéreo, o etéreo, como se fosse o primeiro nome do cara, né? O etéreo e o Viterik. Chegou lá, começou com ele, tipo, ó, e aí, o que que você, o que que dá pra fazer lá? Esses negócios aí de criptomoedas, me explica. Pois não, né? Dá pra fazer tal coisa? Aí ele falou, pô, tal coisa não dá não, mas dá pra fazer isso aqui e depois fazer isso aqui. Falei, então bora. Pode fazer que se você fizer isso aí eu garanto ser como, sei lá, como a principal rede tokenizadora de ações. Eu te dou cidadania americana aqui, você deixa de ser russo e vem morar aqui, tá ligado? Que é sempre a cartada final que eles dão. Enfim, é, a gente pode ver a evolução disso daqui agora, vai, tipo, sei lá, pelo menos eu enxergo dessa forma. Que esse daqui vai ser o ponto que eles vão argumentar pra bater no Bitcoin, tá ligado? Eles chegaram e falaram, ó, Bitcoin, a rede de vocês gasta muita energia, o etéreo virou Proof of Stake, tá gastando menos energia agora, vira você também Proof of Stake, tá ligado? Por que que eles querem que vire Proof of Stake? Fala dessa merda aqui. Através do sistema Proof of Stake, eles conseguem censurar a rede do Bitcoin. Aí, censurou a rede do Bitcoin, mano, matou, tá ligado? Porque o Bitcoin sempre vai ser Bitcoin, né, Diego? É, a grande força que a gente tem é que, tipo, os validadores do Bitcoin, que é quem vota nas mudanças, eu acho que dificilmente aprovaria uma parada dessa, tá ligado? Se aprovasse, provavelmente teria um fork. Muito provavelmente. Mas, sei lá, a gente vai usar Bitcoin Cash. Ah, não. Tá ligado? Mas, pra você ver, como o etéreo ficou muito centralizado na equipe de desenvolvimento e no Vitalik, ele simplesmente, não, coda-se, a gente vai trocar aqui o modo de validação, a gente vai te dar uns juros aí de 5%, e aí, pronto, agora a rede, ela pode ser controlada, tá ligado? E quando tinha os mineradores, nós minerando com as nossas placas de vídeo, eles não podiam fazer isso. Mas vamos lá, vamos supor que uma rede aí virou governamental e a outra não. A outra é o CAP ainda, mundo livre. A governamental subiu mil por cento, porque, pô, McDonald's tá comprando Bitcoin agora, tá vendo? Isso é. Agora, é, vendendo. Comprando, vendendo, enfim, tá transacionando, aumentou a rede. A governamental. A não governamental, não, porque as empresas estão proibindo de entrar lá. Então, em vez de mil por cento, foi só cem por cento. Qual que você prefere estar dentro? Lógico, eu quero que valorizar mais. É isso aí, meu amigo. Só que, ó, vou colocar um contraponto pra você. Pensa que você é um desenvolvedor de aplicativos do Ethereum. Nosso grupo do WhatsApp lá, de Dev lá, tá ligado? Pensa que você é um cara desses, e você quer fazer um protocolo, um serviço, quer fazer alguma coisa, quer bolar alguma coisa, que você sabe que a UFAC não vai aprovar. Isso já mata o incentivo de você continuar evoluindo a rede. Aí você olha pro lado lá, ó, o Ethereum W, o Ethereum W aceita. O Ethereum W eu posso fazer minha aplicação lá. Então, eu vou desenvolver pra ele. E isso daqui, tipo, pelo menos na minha visão, aos poucos, vai fazendo com que o interesse em desenvolver a rede vai ficar cada vez menor. E se a rede for ficando pra trás, ela morre, tá ligado? No longo prazo, eu também acredito nisso. Eu acredito que sempre o mais livre vai ganhar, entendeu? Mas no curto prazo, eu não acredito não. A gente, como investidor, o que a gente vai fazer? A menos que eles manipulem o preço. A gente, como investidor, vai meter ele tudo no curto prazo, é o máximo que puder. Depois vai lá e pro outro, tchau. Pois é. Mas isso daqui, isso daqui, cara, chegou como um soco no rim, tá ligado? Galera do Ethereum não esperava isso. Vamos deixar desenvolver pra ver qual que vai ser a treta. Se vai bater no preço de verdade. Pois é.